Vinte, vamos cadernar tudo, é agora, pô! Vem, seu jeito na cama, vem, com o meu sapato E aí? E aí? Vem, seu jeito na cama, vem, com o meu sapato Vem, seu jeito na cama, vem, com o meu sapato Abaixa o tom de bosta NÃO 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 III Vá embora, xa, xa, xa... Vá embora, xa, xa, xa... E pede de internet, que o outro mundo morreu É o país que anda por uma mais bonita do dia Quando lhe rebobir, tá nada a mim, tá nada a sentar Você tá sentado... Eu sei! Minha família de cerveja é, eu sei! A minhauke é, eu sei! Eu sei! Respeita o carinho, respeita o carinho, respeita o carinho.